Pô cara, hoje eu tô afim de ficar na boa, vamos ficar na boa então. A gente tava vendo essas merda que ontem nem acabamos de ver. Playstation Box do GTA 3. Esse é o tipo de coisa que eu fico vendo, sabe, de vez em quando. Eu não piro em ter um negócio desses não, cara. Porra, na moral, caixa feia do caralho. Aquele negócio ter raridade só porque é raro, porra, não torna ela irada. Tem uns Play 2 muito mais da hora do que esse. Que que é esse aqui, ó, Play 2 da Nickelodeon. Porra, que merda é essa? Parece que pausou um inseto de cartoon ali e esmigalharam ele com um chinelo em cima do Play 2, cara. Que porra é essa, cara? Nossa, o Play 2 da Nickelodeon podia ser verde, cor de slime, tá ligado? Laranja, cor do slime da Nickelodeon. Esse é o mais raro de todos. Isso aqui. Por que que esse é o mais raro de todos? Foram feitos entre 1 e 50, tá? Era de um sorteio da Nickelodeon de 2001. E vinha com três jogos da Nickelodeon. E era do Kids' Choice Awards. Que grandissíssima bosta. Tu quer um desses aqui? Eu faço pra ti um desses aqui, cara. Isso aqui tem a venda essa merda na internet? Será, cara? Tá, essa é a única foto dele e é desse site. O resto é foto de jogo. Isso aqui é um console bonito, pô. Isso aqui é uma variação bonita de um console, tá ligado? Ó. Porra. Porra. Isso aqui é uma coisa que é atual até, pô. Isso aqui é mais bonito que o PS5. Pra mim, eu acho que as mais bonitas é esse daqui. O preto mesmo, que é a base do console. E aquele transparente doido. Que outros consoles existem no universo que a gente não viu? Vamos ver. Da Sony. Eu já vi as versões do Play 1? Acho que nem vimos. Ah, esse daqui é o novo, aquele que é uma bosta. Cara pra caralho ainda. Não é nem uma bosta barata. É uma bosta gourmet. Que ele é miudinho e tem um controlão. E ele tem os jogos tudo na memória. Só que não é muito ideal. E é caríssimo, caríssimo. É mais fácil tu comprar um Play 1 desbloqueado do que comprar esse daí. Ah tá, esse aqui é o bundle que vem com demo. Eu gosto dessa caixa aqui. Eu acho ela daorinha. Mas parece um pouco o logo do Polystation aqui. Não sei porque parece um peiço aqui pra mim. Tem esse daqui, classicão. Essa caixa, ela é vibes. Não é uma das melhores, mas ela é vibes. Que foto é essa, meu Deus? Mano, o que que é isso? Não, não é possível, cara. Não é possível, cara. Olha essa foto, cara. Essa caixa aqui é bonita também. Essa aqui é a versão verde daquela outra vermelha. É praticamente igual, só que daí onde era vermelho fica verde. Talvez eu tenha pegado um desses do Japão, hein? Mas não vou confirmar nada. Não vou confirmar nada até que a Receita Federal me avise se eu peguei mesmo ou não, né? Infelizmente PS1 é feio. Matheus Amaral, como é que tu tem a coragem de falar uma porra dessas na live do Homem Playstation 1, cara? Esse console jamais errou, cara. Hum, esse aqui. Isso aqui, tá? Isso aqui é o que há de sonho de consumo. O bizarro, o monstruoso, o high-tech supremo. A tela de LCD combo do PS1, cara. Meu tio tem um desse. Ah, vai te fuder. Se ele tem, diz pra ele vender pra mim. Se for verdade, tu vai me chamar no sussurro, mandar o contato do teu tio. Inclusive, esse daqui é famoso por quebrar isso aqui, ó. Tu até acha eles com um preço melhor porque quebra essa desgraça aqui e a tela fica toda quenga. Caixa do Harry Potter, que é só um adesivão do Harry Potter ali. Feio pra caralho e torto. E por cima do logo da Playstation. Nem sei que merda é essa aqui. Adbow. Quem é o Adbow, mano? Que caixa feia do caralho. Isso aqui parece que tu tá comprando um bagulho que não é da Sony, tá ligado? Isso aqui parece que tu tá comprando a coisa mais pirata do mundo e fudida. Se eu passo por isso daqui na rua e acho isso daqui por 300 pila e tu me disse que isso daqui vale, sei lá, 50 mil. Eu ia ter passado reto e nunca ia ter comprado porque eu nunca ia imaginar o achado que eu tive. É o tipo de coisa que eu acharia num sebo e diria, caralho, tudo fudido. Não vou pegar. Isso aqui é a versão amarela? É amarela essa caixa aqui. Porra, é essa? Eu não conheço essa não, hein? Nunca vi a ver nisso aqui. Pô, que controle bem bom, né, cara? Eu nunca imaginei que um controle só cinza ia ser tão lindinho, né, cara? Nossa, olha. Nossa, tá tão novinho, cara. Imagina passar o dedo nessa... Que papão. Passar o dedo nessa... Nesse analógico, cara. Pô, na moral, na moral, essa daqui é da hora, hein? Eu lembro disso daqui, vocês lembram? Que as caixas do Playstation, elas vinham com essa dobrinha que encaixava os controles em cima. Eu carreguei o meu Playstation pra cima e pra baixo com essa porra dessa caixa por anos, mano. Nossa, isso aqui é meio feioso, hein? Essa caixa, no caso. O videogame tá igual. Pô, essa versão é azul escrita Vídeo CD. Ah, não. Baseado naquela do... Como é que é? Adubiou? Esqueci o nome. Adbow. Temos uma fusão de Cool Borders 3 e Spyro em mais uma caixa dos franceses, cara. Que caixa de bosta, hein, França? Ou, que que é isso aqui, hein? Eu tava ignorando, pô. Nossa, eu achei um desses pra vender esses dias. É vibezinho, hein? Nunca tinha pensado num play 1 nesse tom, assim, um tom meio grafite. O cinza continua insuperável. É, assim, esse daqui é da hora. Esse tom meio carvão, assim, doido. É meio doido, hein? E não brilha, ó. Ele é opaco, pô. Isso é muito foda. Bay Blade. Meio feioso. Meio feiosa essa caixa. Eu acredito que o play 1 em si é a mesma coisa. Pelo visto, não existia muito negócio de fazer skin diferente nessa época. As caixas que eram diferentes. Sony Disney Bundle. Que que é isso aqui? Putz... Ó, a caixa é horrorosa. Isso é de novo francês? Isso é de novo francês, né? Ô, França, o que que vocês têm? Olha onde é que tá o play 1. O negócio tá minúsculo no canto da caixa, cara. França anti-designers, mano. Tamo chegando no fim da raridade do play 1. Ui! Esse é da hora, hein? É um design que hoje em dia não aconteceria? É. Uma porra, senti as vibes aqui, hein? Agora eu senti as vibes. Pack do Star Wars. Logo do Star Wars explodindo em cima. Full 2000 mesmo, é isso aí. Tem que ser, tá ligado? Essa letra que tá escrito, é, velho pack. Tá parecendo aquele negócio do... Não é do CSI, é do outro. Do Law & Order. Fonte do Law & Order. Nossa, vocês lembram? Essas paradas aqui, ó. Que dava pra ver os outros jogos que tinha no console. Nossa, eu ficava olhando isso daqui. É incrível, né? Quando tu é criança, tu olha uma imagem e tu inventa um jogo todo. E tu fica muito hypado pra jogar. Com uma foto. Eu via uma foto dessas e eu dizia, Esse aqui é o jogo mais foda do mundo. Não curti, não curti. O cinza dos analógicos, do The Pad e tal, não combinou com esse tom de azul, cara. Compraria? Compraria. Num preço justo, pegaria. Isso aqui não é um console de 8 mil, parece uma calça jeans. Também não é a coisa mais feia do mundo. Já vimos piores aqui. E a caixa é da hora, é uma... mais ou menos. Consigo sentir o papelão dessa caixa, aqueles meio ondulados, sabe? Coca-Cola? Porra. Por que que esses de empresa é sempre só um logo em cima? Eu esperando um negócio vermelho, irado, alguma coisa assim, aí é só Coca-Cola em cima. Não parece algo real da Coca-Cola. Parece algo que alguém fez muito fácil em casa, sabe? 91 de raridade. Nível épico de raridade. Vou ter que dizer, tem uns de ouro que a gente viu ontem. Um era hype e o outro não era. Esse aqui eu curti. Esse aqui eu curti. Pode me julgar. Porque é o Baby, né, cara? O Baby tudo pode. Que merda é essa, cara? Que porra é essa? Gente, eu só não gritei com a bizarrice disso daqui. Porque eu tava tomando água. Que merda é esta? De longe. Até fica mais legal. Cara, que escolha de bicho é esse? Que que isso aqui é? Fórmula 1? É um carro de Fórmula 1 e ao mesmo tempo é uma cobra? Que porra é essa? É o da caixa amarela. Tu tá de sacanagem que é esse o da caixa amarela. Ô, mano, se eu compro um desses e vem isso dentro. Eu vou ficar tão triste. Cara, o que que tava acontecendo? Que porra é essa? Meu Deus do céu, cara. Tá até torto um dos adesivos do cavalo, velho. Que isso? Que horror! Tô criminoso aquilo dali, hein? Esse daqui é zica demais. Tu tá de sacanagem que ainda vinha? Não, esse daqui deve ter sido os caras que emolduraram assim, né? Não, não é. É porque tem assinaturas. A capa ali dele, beleza. É só o mesmo de sempre. Um bagulho escrito Mib por cima. Mas pelo menos ele é preto só. Não é uma cor bizarra. E as assinaturas vieram depois. Não é algo que eu desbancaria dinheiro pra comprar. Até porque não é tão bonito assim. Mas a ideia de que isso aqui existe é foda. Ó, Bird House, aquela do Tony Hawk. Não é? Bird House. Ô, isso aqui é daorinha, hein? Pô, eu não curti o topo. A tampa dele é feia. Mas o resto eu curti, eu curti. Não dá, né? Falei pra vocês, cara. Sou uma criança dos anos 90. Vivi os anos 2000. Transparência. Quando feita de determinadas formas, é irado. Horrível, mas irado. O Play 1, Baby do Professor Aloprado. 2. Nível de raridade, 99. Lendário. Saiu no Japão. Por que no Japão? Gente, a gente ignorou isso aqui sem querer. Foi pra comemorar as 10 milhões de unidades. Pô, esse daqui foi feito com gosto, né, cara? 10 milhões de unidades vendidas não é pra qualquer um. Vamos ver se o 64 tem todas as versões. O que aconteceu aqui? O controle é zica. Mas por que o 64 não é igual ao controle? Por que é só o controle do nada? Realmente, vem um controle extra todo bizonho. Foda, mas o console é normal. Pokémon Cards? Ah, vem carta junto do TCG? Cara, é complexo esse aqui, hein? Pô, isso aí deve ser muito caro. Com toda certeza. E olha que isso daqui tá num nível... Bem entry-level. Mas, tipo, se alguém tiver isso aqui inteiro, vale muito. Porque a gente sabe que até um Play 1 normal com caixa inteiro é caro. Então isso daqui, que é um pouquinho diferente do 64 normal ou qualquer coisa assim, deve valer também. Esse daqui é zica. Eu não gosto que o bicho feioso é o que resolveram usar na porra da capa. Aqui já tem o Midnight Blue. Legalzitos. É um transparente, né? Não tão transparente. Gostosinho esse, hein? Gostosinho. Alguém sabe que tipo de besta bizarra eu estou vendo? Nintendo 64 CD Plus Console. Que merda é essa, cara? Isso aqui parece um gaveteiro, velho. É outra expansão agora pra CD? É sério isso? Foi feito no fim dos anos 90 pra ajudar programadores a debugar e fazer os jogos. Ah, tá. Sem ter que pagar muito nos dev kits. O que que acontece? Principalmente naquela época, quando tu ia trabalhar pra console, tu recebia um dev kit. O que que é o dev kit? Normalmente é algum tipo de hardware. As necessidades do console normal, tá ligado? Sei lá, do 64, por exemplo, do um Play 2, do um Play 1. Só que com coisas extras que ajudavam os desenvolvedores. Por isso, dev de developer kit. Então, pelo visto, esse aqui devia ter algumas habilidades aí. Provavelmente esse CD devia ajudar a rodar os bagulhos mais rápido, alguma coisa assim, sei lá. Pô, esse daqui, não vou mentir. Achei esse controle pra vender separadamente no Brasil. E esses dias eu achei no Ebay também. Tava numa coleção de controles, vinha esse controle especial aqui, ó. Ele não tem nada demais, mas ele tem escrito Pikachu, assim, e tá saindo uns raiuzinhos. Ele é fofinho. É da hora, mas é aquilo lá que eu falei pra vocês. O Pikachu, nessas versões, ele parece que é aquele... Ele parece um determinado tipo de plástico, que eu não consigo dizer agora qual que é. Mas eu lembro de ter alguns brinquedos na minha infância que tinham esse tipo de plástico. Parece plástico daquelas máscaras de plástico do Ben 10, tá ligado? Que tu acha em qualquer camelô. Parece esse tipo de plástico, assim. É isso que parece que tá ali em cima. Não é muito esteticamente agradável, mas as cores eu gosto muito. Eu acho que se não tivesse o Pikachu em cima e tivesse uma forma normal, seria melhor. Ai, esse aqui é azul em cima e branco embaixo. Que lindão. Pô, passa uma vibe gelo esse aqui mesmo, hein? Gostei, daorinha, gostei. Aqui é a versão azul com amarelo. Eu vou te dizer, eu prefiro a laranja com amarelo. Esse aqui é da hora também, mas a laranja com amarelo eu acho mais hype. Nintendo no ar, que isso? Ô, a caixa é foda, tá? Nintendo 64. Ah, porra, é o mesmo console. Jungle Green. Hum, tá lá, meu amigo, tá lá. Esse é fofinho, esse é fofinho. Eu tô sentindo que o verde dos sabores, aquele BR, é esse aqui, eu acho, hein? É esse aqui, eu tô sentindo que é bem mais verde esse aqui, ó. Esse aqui é um verde mais saturadão, ó. Primeiramente, Zika, tá? Eu tinha um console fake INS daqueles, um Polystation Style, que ele era dessa cor, transparente e meio avermelhado, assim, cara. É pra ser um rosa isso aqui, eu acho, mas ele fica avermelhado. Era muito Zika, muito Zika. Esse aqui também é Zika demais. Olha isso, cara. Porra, é maldade até esse uvinha, cara. Nintendo 64. The biggest names in games. Esse aqui, agora tá dourado todo. Eu tô dizendo, eu acho que o 64 pode tacar bosta em cima dele, que ainda vai ser uma cor válida, cara. Esse laranja aqui eu já achei pra vender no Brasil também. Caríssimo, tá? Caríssimo. Duvidoso, hein? Duvidoso. Pô, esses adesivos, eu não sei se é do cara que comprou ou se é real. Se os adesivos forem real, vai tomar no cu Nintendo, tá? Ah, eles são real, tá na caixa. Vai tomar no cu Nintendo. E aí, esse daqui eu já buticaba, se eu não me engano. Eu já achei alguns pra vender, mas eu não hype tanto ele quanto os outros. Bro, tá aqui o BR, mano. Multissabores, Kiwi. Nossa, olha esse verde, mano. Olha esse verde potente. Olha a potência desse verde. É aquele verde saturado que tu não tem como fingir que tu não tá vendo, mano. Olha essa vibe tribal. Vibe salada desse 64 aqui. O negócio é verde com a fita amarela do Donkey Kong. O que que é isso aqui? Oh, que caixa feia do caralho. E por algumas vezes meteram os slots do controle do 64 como se fosse uma luz de carro. Agora, isso aqui, ó. Interessante. Começamos a entrar numa área de interesses. E esse aqui, ó. Tá bonitinho, hein? Mano, esse controle desse IK aqui é horrível, mano. Deve ser IQ. O que você chama essa porra? Ah, IQ. Manufaturou, é essa palavra? Fez, né? Fez e distribuiu produtos Nintendo oficiais no mercado chinês usando essa marca IQ, né? De 2002 a 2018. Eu não fazia a menor ideia dessa porra, cara. Mas basicamente, então, todo console da Nintendo tem uma versão chinesa. Provavelmente funciona igual, só que tem outro nome. Esse aqui é um que se eu achasse, eu se pá, pegaria a capa pelo jogo, tá ligado? Hum, esse aqui é zica também, hein? Esse aqui é muito espaço sem nada, né? Meio estranho que eles colocaram o videogame e o Banjo de Kazooie no mesmo lado. Mas é da hora a cor do negócio. Acho até que seria melhor não ter eles aqui e só deixar Banjo de Kazooie e o fundo assim. Então, se era pra colocar essa porra desse PNG horroroso aqui. Venhamos e convenhamos, né? Venhamos e convenhamos. Porra, espaçonave irada, cromada, o que que é isso, porra? Isso aqui deve ser caríssimo, que só porra quando aparece, tá? Foram feitos 500 a mil, então existe chance disso daqui aparecer no mercado de vez em quando. Só que quando aparece deve ser caríssimo. Porra feia é essa? A mesma empresa que trouxe o cromado foda, irado, trouxe essa merda, velho. Na moral, em um momento ali eu falei que qualquer coisa cabia no design do 64. Mas isso aqui tu tá puxando, cara. Isso aqui é demais. Isso aqui era pra ser uma textura de madeira. Esse mahogany aqui, se eu não me engano, é um tipo de madeira. Só não sei que tipo é no Brasil a tradução. Irmãozada, que que é isso? Nível de raridade. 95, lendário. É um console verde, é a versão verde transparente, aquela do Donkey Kong. Com o Donkey Kong encaixado ali já, o amarelinho bonitinho. Só que ele vem num caixote do Donkey Kong 64. Não vou mentir que uma coisa tá me deixando um pouco encucado. Por que que tá em cima virado pra cá, se aqui seria então a parte de baixo? Porque se deixasse isso aqui virado pra cima, pra poder pegar o console, quer dizer que o DK64 aqui ia ficar ao contrário. Mas eu acho que isso daqui é feito só pra display, cara. Isso aqui deve ser alguma versão tipo pra display, vamos ver. Essas caixas foram dadas como prêmios na Nintendo Magazine, a revista da Nintendo. A revista oficial da Nintendo na Austrália também foi dada em competições locais de futebol. Cara, é muito específico. Não tem quase chance nenhuma de alguém ter uma coisa dessas, cara. Que porra é essa? É o GameCube da MTV. GameCube da MTV. Porra, por que da camuflagem? GameCube dos Incríveis. Nintendo DS Hot Summer Edition. Pô, essa primeira versão do DS. Mil perdões. Mas essas bordas arredondadas. Feia, hein? Não gosto desse design muito. Mas eu acho ele fofo ainda, tá ligado? Porque ele me lembra um pouquinho da... Da época que tava começando a ter esses... Esses bagulho meio prateado e arredondado assim. Feio, mas eu queria muito esse estambor, tá? Esse estambor aqui. O Donkey Konga, mano. Quero ver um negócio aqui. Tem aqui... Ah, achei. Esse aqui. Eu e o Humilde achamos um desses à venda. Não sei se vocês estão ligados nesse daqui. O PSX. Mindê, papai Mindê. Eu queria muito um desses, mas... Papo de 2.800, gurizada. Foi o que a gente achou no Brasil, tá ligado? Eu acho que lá fora, se pá, dá pra conseguir um pouquinho mais barato. Só que tem o perigo da importação travar, né? Mas isso daqui é uma relíquia. Se eu não me engano, isso daqui roda só Play 1. E a gente viu a interface dele rodando e ela parece uma interface entre o Play 2 e Play 3, assim. E em algum lugar que a gente leu também, ele dizia que ele era uma central multimídia. O que faz sentido, porque a Sony nessa época, ela fazia muitas outras coisas. Ela ainda faz, né? Ela era famosa pelos DVD player, som, coisa assim. Nossa, a gente cometeu uma gafa, a gente não olhou os Play 2 Slim. Esse aqui é o que tu vai em qualquer lugar e tu encontra. Na caixa. Já achei Play 2 desse na caixa. Esse aqui é interessante, essa caixa aqui, porque eu lembro de ver muito o controle do Play 2 e o memory card do Play 2 à venda em caixa amarela. Aqui tem aquele prateado que também é feioso. Não curto muito ele. O Sr. Wilson tem isso daqui e eu e o Mild já chamamos ontem isso daqui à venda também em Portugal. Um cara tava querendo vender. São quatro controles que vem com um buzzer desses daqui, que é pra tu apertar pra jogo de pergunta e resposta, tá ligado? Tipo, aqueles game show, tipo, qual é a capital da, sei lá o quê? Aí tu tem que apertar rapidinho o botão vermelho e aí isso deixa tu responder antes dos outros. E aí tu escolhe ali naqueles quatro troços coloridos que estão aqui embaixo, esses troços aqui, é onde tu escolhe a resposta, tá ligado? Que tá na tela. Isso daqui é um bundle dos quatro controles que estão aqui embaixo, os quatro controles ali, mais o jogo, mais o console. Esse branco aqui queria, o problema é manter um console branco desse, né? Não é simples. Ceramic White, igual o outro Play 2 também se chama Ceramic White, o Fetch. Pior é que é legal esse, hein? Pior é que é legal. Opa, esse daqui é customizado do Final Fantasy. Que bosta. Tem umas versões muito mega foda-se aqui. Cara, que isso? Não tem versões interessantes do... Meu amigo do céu, meu irmão camarada. Que coisa bem feia. Eu acho que isso daqui é fake, porque os caras já colocaram aqui que não tem informações ainda e estão investigando as fontes. Esse do Gran Turismo aqui... É bem, foda-se. Agora isso aqui, cara... Isso sim é duvidoso. Ah, isso é real? Cara, nem entendi. Eu não consegui nem entender o que diz aqui, cara. É alguma coisa escandinava de... Um calendário escandinavo do Cartoon Network de 15 anos atrás. Um calendário online escandinavo. Advent Calendar é um negócio que o pessoal faz no Natal. Nossa, isso é muito específico, cara. Pelo visto, deram esse PS2 customizado incrível aqui. Quem será que é o dono dessa merda, cara? Se tu parar pra pensar assim, devem existir muitas outras versões especiais de console que as pessoas ou já perderam ou não lembram. Porque, porra, isso aqui é muito específico. Isso aqui é um eventinho, foda-se, da escandinávia do Cartoon Network. Tá ligado? Super especial. Vê os do PS5. Os do PS5 não devem ter grandes coisas ainda, né? Aqui achamos um diferente, aqui achamos um diferente, infelizmente. Vou ter que dizer que isso daqui é meio zica, tá? Porque parece que o controle tá com uma armadura, assim, de cavaleiro. 24 quilates. Moleque, é ouro de verdade, tá? Pô, coisa feia do caralho, hein? Coisa feia do caralho, hein? Do Dr. Who, mano? Opa, 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 opa. Pô, esse aqui é da hora, é como se fosse um livro, pô. E isso aqui justifica todo o design do PS5 de uma só vez, cara. Vibes pra caralho, nem sabia que isso existia. Genial transformar esse design de bosta do PS5 em como se fosse um livro amassado. Incompensação, Incompensação, Incompensação. Olha, interessante, mas jamais teria. Esse aqui, como é que é a palavra? É bobo, né? Ela é meio bobo, bobinho, assim, tipo... Meio infantilóide. Mas é da hora, é da horinha. Silly, é bem silly mesmo. Me arrependi de olhar o PS5. Já esperava que ia ter só a versão feia, porque o console em si eu não acho bonito já. O GameCube, depois daquele negócio que a gente viu da MTV... Vamos começar. Esse aqui é o meu. Mais comunzão de todos, o Jet Black. Esse aqui é outro dos ultra comuns, que é o prateado. E esse daqui fecha a trilogia dos ultra comuns, que é o Violeta. Bonitaço esse daqui. Esse aqui é o que eu queria ter, tá? Esse aqui, pra mim, quando eu penso em GameCube, eu penso nesse. Ou eu penso no prateado. Mas esse daqui é o que eu queria ter. Esse daqui, ele vem com o Game Boy Player. Vem. Game Boy Player, pra poder jogar a fita de Game Boy. Foi da hora. Acho interessante essa funcionalidade. Por aqui, Pederneiras. Já temos ele. Quase peguei esse console aqui do Japão. Mas fiquei com medo de tomar no brioco. Não é uma pegada do roxo, só que laranja. A maioria das pessoas é dividida nele. Ou a pessoa gosta muito, ou a pessoa detesta e acha horrível. Que é que nem a cor laranja, que é meio assim, né? Ou as pessoas gostam muito de laranja, ou detestam muito laranja. Eu acho ele lindinho. Não vejo problemas no laranja dele. Inclusive, eu acho que combina muito com a vibe feliz da Nintendo, né? Essas cores fortes normalmente combinam com eles. Quase peguei aquele lá do Donkey Kong. Esse aqui, ó. Quase, hein? Quase também. Mas tava caríssimo. Aí eu olhei pro meu espelho e repensei minha vida toda, cara. Na moral, eu ia pegar mesmo um pack do GameCube. Com a porra do controle especial do Donkey Konga. Pior é que eu iria. Mas assim, se tivesse um pouquinho mais barato, eu teria me atirado de braço aberto. Que porra é essa daqui? Tales of Sinfonia. Tales of Sinfonia. Nunca sei como pronunciar o nome desse jogo. A cor é interessante. O adesivo em cima é uma merda. A cor é uma coisa meio pastelzinha, assim. Pra quem tem um quarto com esse tipo de tonalidade, funciona muito bem. No meu quarto ia ficar horrível isso aí. No meu quarto, ele é tom de madeira, tom de branco, algumas coisas em preto. Nada a ver com o tom desse negócio. Ia ficar bem destacado. Essa cor não tem nada a ver com esse jogo, ao que tudo aparenta. Porque o jogo tá lá com umas cores vermelho, azul e amarelo, super vivas. E o console com esse tom de banheiro. Essa caixa tá bacana, hein, Konami? Seus desgraçados filhos de umas putas. A caixa é muito bonita. O console vai se fuder. Não tô interessado com essa adesiva aí em cima. Que caralho é esse, moleque? Que isso? Eu achei que era da polícia. Eu achei que isso aqui era da PM São Paulo. Que coisa feia do caralho. Some daqui, nunca mais. Esse aqui eu achei pra venda também. É o do Resident Evil 4. Adesivado, né? Resident Evil 4 ali na tela. Uma coisa que me incomoda muito do logo do Resident Evil 4 é que o 4 vem antes. E eu acho que isso daí é por causa do Biohazard, né? Que é japonesa e eu acho que vinha antes. Se os japoneses leu os negócios de uma maneira diferenciada lá, ao contrário, se eu não me engano. Pode ser que seja esse o sentido. Ou eles só quiserem inovar mesmo, não sei. A caixa é muito da hora. Console, de novo, não acho que fica muito legal. Eu gosto do jeito que tá escrito Nintendo Gamecube em cima dele. É clean, é bonito. Não precisa alterar pra meter logo. Que porra de caixa é essa do FIFA, véi? Mano, isso não parece uma caixa de coisa de futebol. Parece um grupo, cara. Parece um grupo de pagode do Brasil, tá ligado? Não tá passando a vibe FIFA. Ah, esse é muito zica. Assim, ele é feio pra cacete? Beleza, vamos tirar isso da frente. Agora vamos pensar que isso aqui é uma versão... Única dele. Olha essa porra, cara. Panasonic, moleque. Vinha com controle cinza da Panasonic. Controle remoto mesmo, né? Aqui tá ele. É uma parceria oficial da Sony com a... Porra da Sony. Da Nintendo com a Panasonic. Consegue tocar DVDs e jogos de Gamecube. É vibes. É vibes. É uma... Isso sim, é uma parada meio Matrix, cara. Isso aqui é uma parada meio Matrix. Meio sistema de som. Meio torradeira. Meio tudo, tá ligado? Meio microfogão. Chegamos ao Starlight douradinho. É um... É um dourado estranho, dourado meio... Meio fraco, bonitinho, bonitinho, aceitável. Esse aqui eu já achei pra venda. Cago total pra ele, porque eu não sei o que ele é. Mas foda. Essa caixa é doida. Esse negócio clean, assim, dá uma aparência de raridade mesmo. Essa caixa aqui é maluquice, hein? Caixa do Metroid Prime. Visor da Samus mostrando ali, ó. Nintendo Gamecube. É isso que ela tá vendo, ao contrário. Muito foda. Versão do Mario Sunshine da caixa. Uma caixa sem cor aqui do Super Pack do Sunshine. Nossa, do Soul Calibur. Pra quem não tá ligado, o Soul Calibur 2 de... O Soul Calibur... O Soul Calibur 2 não, né? Eu acho que é desde o Soul Calibur 1 ou do Soul Calibur 2 mesmo, que começaram com isso. Cada console onde ele é lançado tem um personagem especial liberado por aquela companhia. Sei lá, tá ligado? Então, esse Soul Calibur 2, ele tem o... Como é que é o nome desse desgraçado? O Link? O Soul Calibur 2 de... De outro console tem um bicho bizarro lá que eu esqueci o nome. É o... É o Spawn? Pô, não lembro mais. Eu sabia essas... Pô, tudo de cor, cara. Não vou me lembrar mais. Pelo amor de Deus. Eu achei que era uma caixa e eu tava ignorando. Cara, o Gamecube do Expresso Polar. Pra quê, cara? Pô, ainda meteram o logo da Warner e deu até HQ em cima sem medo nenhum de ser feliz. O que que é isso? Ah, parou, né? Porra. Tá escroto. Não dá nem pra ver o preto do negócio, cara. Não dá nem pra ler o Music Television ali. Tá quase ilegível, mano. Nintendo Gamecube Central Japan International Airport. Esse console ficava dentro do Aeroporto Internacional do Japão e era usado pra entretenimento de crianças. Fofinho, vai. Fofinho. Tendo mais uma chance de olhar pra esse daqui, eu vou dizer. Ele tá melhor que aquele outro. Aquele outro era mais simples, o que é melhor. Só que, de alguma forma, esse aqui consegue pelo menos ser legível. Aquele outro nem legível é, tá ligado? Então, acho que esse daqui é válido. Por mais que seja escroto pra caralho. Relaxa, rapaziada, existe o Gamecube bom da MTV. Tá aqui ele tranquilo, branco com o logo azul. Tá de boa esse daqui. Ó, da Samus já começa a entender porque pelo menos Nintendo, Metroid faz sentido, tá ligado? Meio feioso, mas vai. E aqui temos os... Porra, claro que ia ser da porra da MTV tentando fazer em Canadian Maple. Madeira canadense, que eu não sei qual é o Maple em português, mas pelo santo amor de Deus. Olha, esse aqui é legalzinho e horrível ao mesmo tempo. Parece a versão Romero Brito do Gamecube, cara. Nossa, MTV. Na moral. Agora eu sei porque que a MTV faliu, mano. Ah, moleque. O meu demandou um negócio que eu acho até que vai cancelar os planos da noite. É o Xbox One do Palmeiras. Olha, eu acho que não vai ter nada, nada que eu possa mostrar pra vocês hoje que vai superar o Xbox One do Palmeiras, né, cara? Tá no site, tá ligado? Tá cadastrado nesse site o Xbox One do Palmeiras, 102 anos. Tamo indo, tamo indo aqui no Wii, nada demais até então. Esse aqui já vi a venda, esse azulzinho, é bonitinho. Aceitável, aceitável. Tranquilo, tranquilo. Esse aqui é o especial dos 25 anos do Mario ou da Nintendo? É do Super Mario. Que isso, Wii? Tamo na página 7, não teve nenhum. Pô, a Nintendo tava de mal com as empresas, cara. Que isso? Chegou e foi horrível. Chegou e foi horrível, gente. Gurizada, chegou e foi horrível. Pelo amor de Deus. Do The Blo... Meu Deus, sai. Metroid Prime 3 Corruption. Tudo. Galáxia. Coisa feia. Imagina isso aqui deitado, só aparecendo à frente. Vocês lembram do filme que eu mostrei pra vocês? O Clerks, que eu tenho dois? Cara, que porra é? Essa, cara. Foi feito em especial pro Kevin Smith. Faz sentido, né? Foi feito pra ele, não foi feito pra venda, né? Filme dele. E achei da hora os LED com os bonequinhos na frente, assim. Fica uma vibe bem Clerks. Meu Deus. Que porra é essa, irmão? Aí eu achei zica, tá? Agora com as luzes ligadas, tu me pegou. Olha, na luz ligada e com o controle ali, faz sentido com o Metroid, cara. Esse é que é o pior, cara. Porra, o verde vindo ali, o LED verde dentro do vermelho. Pô, no escuro muda tudo. No escuro muda. Esse lado dele aqui não ajuda. Esse lado aqui é feio, pô. Esse lado dele aqui não tá fazendo jus. Pô, assim é zica. Assim é suspeito, bro. Que? Putz. Esse aqui é interessante, tá? É meio cafona, mas é interessante, tá? Tipo, ia ter que ser extra cuidadoso com o teu videogame, porque tem uma camada, uma bola extra do lado dele. Mas é doideira, tá? Porra, e tem a Triforcezinha aqui. Nem sou fã de Zelda e é zica esse, hein? Tá lá, chegamos no Nintendo Wii Supremo. Custa quanto? 299 mil. O que é isso aqui? Libras? Qualquer forma, é caro pra caralho. Wii do Glee. É, quem tava falando de feio... Quem lembra do Zelda aí? Cara, que coisa terrível. Tipo, beleza, tá? É praticamente uma joia por si só. Foda, beleza, valioso, etc. Porra, que sacanagem. Esse aqui é o da rainha. Aquele lá, três versões foram feitas. Esse daqui é de ouro real. E esse aqui é o da rainha. 24 quilates. É esse. E ainda veio com o Big Family Games. Foi feito pra rainha da Inglaterra. Dado para o Buckingham Palace. Como uma estratégia de publicidade aí de marketing da THQ pra promover o jogo Big Family Games. Que não deu certo, pelo visto, né, cara? Porque Big Family Games não é exatamente o jogo que tu te lembra, assim, do Wii, tá ligado? Quando tu pensa, pô, Nintendo Wii, Big Family Games, mano. Mas, memorável o console de ouro, né, cara? O console de ouro é memorável. Resumindo, eu fiz essa live toda pra te dizer que eu vou comprar esse console aqui, tá ligado? Deve ser, tipo, uns 10 reais. Sakura, Sakura. Nase conani cura conani mosto. Apeta, lascai por onde cê passa. Tasque, se você tem que dançar. Sakura, Sakura. Nase conani cura conani mosto. Apeta, lascai por onde cê passa. Tasque, só cê...